Oi gente, a paz de Deus e aí tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês sejam ótimos, excelentes, maravilhosos, enfim. Quais são as novidades, gente? Me contem aí nos comentários, eu quero estar por dentro de tudo. Enfim, gente, hoje eu vim com um vídeo aí dessa série de vidinhos sobre aplicativos que eu uso. Bom, eu vim com um vídeo sobre aplicativos de música. Sim, 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 aplicativos de música. Eu gosto muito de ouvir músicas, eu gosto de estar sempre ouvindo música, gente. Então, assim, ah, eu quero, vou sair pra algum lugar, eu coloco fone de ouvido e escuto música, vou escutando música. Enfim, gente, eu gosto bastante dele mesmo. Músicas, hinos, enfim, dá pra você baixar aí, tá bom? Enfim, gente, então bora lá pro vídeo. Bom, gente, já vou avisando aí que este vídeo tem um porém aí, porque dois aplicativos, ó, vou mostrar quatro aplicativos que eu uso pra música, tá? Só que, o que acontece? Tem dois aplicativos aí que vocês não vão encontrar ele na Play Store, tá? Não vai encontrar, não adianta procurar que não vai encontrar, tá bom? Então, eles são aplicativos que tem que ser baixado pelo Google, ok? Só que são aplicativos maravilhosos, ok? Então, vamos lá. Eu vou começar por aplicativos que vocês conseguem baixar aí na Play Store. O que acontece? Eu gosto bastante do Resso, Resso, não sei pronunciar ainda. Enfim, ó, aplicativo novo, recente, este aplicativo aqui. Ele é recente aí de música e ele tem bastante música do TikTok, enfim, gente, ele tem diversas músicas, diversas músicas mesmo. E é muito simples mexer neles, é só arrastar pra cima e vai passando a música. Ele é maravilhoso, maravilhoso, tem todo tipo de música, todo estilo de música, tá? Gente, aqui sou eu entrando no aplicativo, então entrei aí no Resso, né? E ali tem as músicas, você só vai subindo, descendo, enfim, você vai procurando aí a música ou você vai ali a explorar, tá bom? Também tem essa opção. Você pode curtir, você pode comentar, compartilhar, mudar pra avançar a música ou, enfim, tem como você salvar a música também no seu celular, ok? E também fazer a sua playlist aí. Enfim, vamos para o próximo, o YouTube Music. Eu acho que é assim o pronuncia, né, gente? Não sei. Não sei, não sou bem. Enfim, gente, esse aplicativo, ele é assim, eu gosto dele, ele é bom, né? Porque é do YouTube, enfim, você consegue pesquisar aí a música que você quer. Porém, ao mesmo tempo, eu não curto muito, não uso muito ele. É mais o Resso mesmo, o Resso, sei lá, gente, sei lá esses nomes esquisitos. Mas, enfim, é mais o Resso mesmo que eu uso, que eu gosto bastante dele, porque ele tem diversas músicas. E bastante música que tem no TikTok. Eu amo o TikTok, amo muito, muito mesmo, gente. Nossa, eu vivo fazendo aí TikToks. Eu vou fazer um vídeo aí pra vocês, ó, vou deixar já avisado. Meu próximo vídeo vai ser os vídeos que eu sempre publico no Instagram, tá bom? Que são vídeos de piadinha, tá? Piadinha é memes, é só pra rir mesmo. Que são os memes da CCB, de você ser organista, de você estudar a música, enfim, gente. Então, é mais pra rir mesmo, tá bom? Bom, gente, esse daí é o YouTube Música. Você pode pesquisar a sua música, enfim, ali eu fechei, que tava, né, falando dos planos aí deles. Fechei ali e, enfim, fui atrás das minhas músicas. Como eu uso bastante o YouTube pra música, então, ele já apareceu minhas músicas favoritas aí. Aí eu selecionei minhas músicas, enfim, é só passar e curtir aí a sua música. Vamos aí ao próximo aplicativo, que é White Listen. White Listen, acho que é isso. Eu não sei pronunciar as coisas, gente, sinto muito, sinto muito mesmo. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês baixarem. Ele não vai ter na Play Store, tá? Avisando, não vai ter na Play Store. Pra iPhone, gente, eu não sei como fazer, porque eu acho que não tem como baixar, tá? Porque ele, você tem que baixar pelo Google. E o iPhone, né, a Apple, eles não permitem que você baixe nada pelo Google. Então, eu acho que não vai ter como mesmo. Mas, pra quem tem Android, esse é um aplicativo excelente, que você pode ir lá pesquisar a sua música e baixar no celular, direto no celular. Então, às vezes, você não tem internet, aí você pode escutar sem você estar com a internet. Porque você vai ter baixado aquela música. Ele é muito simples, eu vou deixar aí um vidinho dele de como que eu uso, como que baixa, tá? Ele é super simples. Ele é um aplicativo que ele vai abrir, você pesquisa a música que você quer, entra na música e lá em cima vai ter um coraçãozinho. Quando você clicar nesse coraçãozinho, começa o download, tá bom? E aí ele baixa direto no seu celular. Então, ele é perfeito por causa disso. Bom, gente, nesse outro aplicativo aí, olha, eu abri ele e ali eu digitei Elvis ali em cima pra procurar as músicas do Elvis. Então, eu selecionei ali o cantor e fui procurando a música que eu queria. Achei a música, abri ela, abri ela bem ali embaixo. E aí, ela já abre uma parte, olha só, essa parte aí onde é todo o play aí. E aí você clica no coraçãozinho. E aí vai fazer aí o seu download, tá? Enfim, gente, e o último aplicativo. O último aplicativo é o Vensed, acho que é Vensed, acho que é isso. Enfim, gente, ele é um aplicativo que ele é um YouTube da vida. Só que, o porém, é que o YouTube, quando a gente coloca uma música e a gente bloqueia o celular, a música para. Ou a gente precisa responder alguém no WhatsApp, a música para. Então, essa é a parte chata, que toda hora que você sair desse aplicativo, que é o YouTube, você sempre vai ter que pausar a sua música. Porque ele para a sua música. Então, você não vai continuar ouvindo a sua música e, enfim, deixar o seu celular bloqueado. Não, você não vai conseguir fazer isso. Porque ele não permite. Já este aplicativo, que também vocês não vão encontrar ele na Play Store, vocês vão só encontrar ele no Google mesmo. Eu vou deixar os links dos aplicativos aí na descrição, tá, gente? Mas, enfim. Ele é um aplicativo muito bom, porque ele é um YouTube. Ele é igual ao YouTube. Ele é um YouTube. A diferença é que ele é um YouTube que você pode simplesmente, assim, desligar o seu celular. Você apertou ali o botão, bloqueou o seu celular, ele vai continuar tocando a sua música. Você precisa entrar no WhatsApp para responder alguém. Ele vai continuar tocando a sua música. Ah, você precisa sair dele para fazer uma outra coisa em qualquer outro aplicativo. Enfim, você consegue continuar ouvindo a sua música. Sem problema nenhum. Sem ele sair, sem ele fechar. Sem problema nenhum. Você consegue escutar a sua música e, às vezes, você está limpando a casa. Aí você quer escutar uma musiquinha, quer escutar um hino também. E aí você coloca no YouTube. Ah, mas aí você não tem como bloquear o seu celular. Que querendo, não gasta mais bateria, né? E aí você não tem como bloquear o seu celular. Esse aplicativo, ele é um YouTube, só que ele dá para você bloquear o seu celular. Dá para você fazer outras coisas. Ele é maravilhoso, gente. Sério, é um aplicativo excelente. Eu gosto bastante dele por causa dessa função aí, tá? Bom, gente, então esse aplicativo é só você entrar. Ele é um YouTube. Você vai pesquisar o que você quer. Pesquisei aí. E coloquei um aí para tocar, ok? Não dá para mostrar com ele bloqueado porque o celular, né? Ele desliga aí a câmera. Mas deu aí para ver um pouquinho quando eu liguei o celular que aparece aí. E depois, quando você sai do aplicativo, você entra em qualquer outro. Ele vai continuar ali. Ele aparece, tá? Ele fica ali na sua tela. E aí você pode, você fica escutando ainda ele. Ou você pode tirar, tá? É só apertar no X. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí desses aplicativos. Me contem qual aplicativo vocês gostaram mais. Se vocês querem ver mais aplicativos por aqui. E do que vocês querem mais aplicativos. Enfim, gente, me contem. E se vocês já conheciam esses aplicativos também, fala aí nos comentários para eu saber, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês aí, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a todos vocês. A paz de Deus. Não esquece de entrar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Enfim, gente, é isso. Deus abençoe a todos vocês. A paz de Deus. Um beijo. Fui. Fui. Fui.